Seja poderosamente impactado pelo testemunho do pastor Wendel Gonçalves, que no ano de 2015 sofreu um grave acidente quando um tambor com 18 litros de gasolina caiu sobre ele e as chamas consumiram 92% do seu corpo. Os médicos disseram que seria impossível ele sobreviver, mas Deus fez um grande milagre que rendeu ao pastor o título de primeiro homem na história do mundo a ter mais de 92% do corpo queimado e ainda assim sobreviver. Confira, seja abençoado e não se esqueça, o seu like é uma maneira de evangelizar, pois ajuda este vídeo a chegar a mais alguém. A gente está com esta roupa branca aqui, entendeu? Com uma máscara, por um objetivo especial que é proteger a minha pessoa tanto do sol como também da luz. E como eu disse ontem, eu digo aqui hoje, de todos os ambientes que eu frequento, não tem nenhum mais iluminado do que a casa de Deus. Alguém perguntou assim, te protege do calor? Falei não, soma-me, gera mais calor. Só protege do sol, dos raios, né? Dos raios solar, da luz, que queima muito a pele, prejudica a recuperação. E como a gente desobedeceu o papai e a mamãe, que desde criança ensinou que não pode brincar com fogo, eu fui inventar moda de brincar com fogo e queimei um pouquinho, né? Não muita coisa, 92% de todo o meu corpo. Fui desenganado três vezes pela medicina, e nestas três vezes que eu fui desenganado, eu dei três paradas cardíacas. Em 17 dias, eu entrei em transe cinco vezes. Teve um dia que designaram uma enfermeira, para ficar literalmente por minha conta, para controlar, ou pelo menos tentar controlar a minha febre. Porque segundo a minha esposa, a missionária Raquel, que aqui está presente, e que foi uma mulher de ouro, e tem sido uma mulher de ouro na minha vida. Durante esse processo, e por que não dizer a vida toda? Segundo ela, esta enfermeira que ficou por minha conta, tinha o objetivo de tentar controlar a febre, porque eles estavam mantendo-a de 39.5.6.4. Se passasse de 39.6, eu poderia dar uma convulsão, ou como se diz, agravar mais a situação. E Deus é tão lindo e tão maravilhoso, que apesar de tudo isso, apesar de tudo o que aconteceu comigo, Eu tive, recentemente, no mês de junho, agora que está entre os quatro para cinco meses. Deus é tão lindo e tão maravilhoso, que em momento algum, eu abaixei a cabeça. Em momento algum, eu me dei por entregue. É claro que eu não sou super homem, não existe super crente. Teve um momento que eu pensei, teve um momento que eu até chorei na UTI, e chorei muito. Acredito que era o sétimo dia que ali eu estava, e eu imaginei que dali eu não retornaria para a minha casa. E os médicos não deixavam as minhas duas filhas mais nobres, eu tenho quatro filhos, amo todos iguais. Mas eu tenho um aconchego muito grande com a minha filha de 14 anos, e com a nossa caçula que está aqui. E ambas não puderam me visitar, porque são de menor. E para entrar lá na UTI do pronto-socorro de queimadura, tinha que ser de 16 anos acima. Então somente o meu filho de 16 anos, e a minha outra filha casada de 17 anos, que me visitava. Em meio ao desespero e às lágrimas, Jeová me deu uma bronca. Mais uma vez usou a jumenta, e repreendeu o vaso. E já já eu vou te contar porquê. Eu estou apenas recapitulando tudo isso, para você que não esteve aqui ontem, não ficar aí curioso, porque é dessa máscara. Porque a curiosidade atrapalha você a concentrar no que Deus tem para ti nesta noite. E eu vim aqui, mais uma vez, como profeta de Deus. E Deus tem uma palavra de vitória para nós. Porque a espada de Jeová não é igual a espada de Samurai. A espada de Jeová, ela é uma espada de dois cume. Semelhante a espada do império da época, para mostrar que aquele que está acima de todos, é Deus e é a sua palavra. Então Deus fala com a igreja, fala com o profeta, todo mundo ouve a voz e sai daqui edificado. Oh, aleluia! Quantos aqui vieram ouvir a voz de Deus? Vou contar uma parábola para vocês. Antes de eu começar, o que Deus tem para nós nesta noite. De repente você já ouviu esta parábola. Mas não custa nada ouvir de novo. Existia um rei, no mundo antigo, que tinha um êxito muito grande, no seu reinado. E isso graças a Deus e alguns conselheiros que estavam do seu lado. Entre estes conselheiros, tinha um deles, que era cristão. Era um homem temente a Deus, que amava a palavra de Deus acima de tudo. E entre todos os conselhos que ele dava para o rei, ele sempre citava o texto que nós fizemos menção. Descanse o teu coração, oh rei. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas num belo dia, o rei sofreu um acidente doméstico. E perdeu o dedo indicador da mão direita. Desesperado. Reclamando. E dizendo, como poderei governar? Como que eu vou sair diante do meu povo e levantar a mão para abençoar? Se está faltando o dedo indicador da minha mão direita? Ah, que vergonha para um governante. Que situação triste. E em meio aos seus lamentos, o companheiro cristão, encosta no rei. Coloca a mão sobre as suas costas. Sua costa e diz, oh rei. Não murmura não. Descansa teu coração. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O rei não deu aleluia, como alguns falaram aqui agora. O rei ficou mais nervoso ainda. E em meio ao seu nervosismo, ele disse para o seu amigo, o senhor é meu amigo. Eu te amo muito. Mas eu estou cansado com esse negócio de ficar citando a Bíblia para mim. A Bíblia foi escrita por mãos de homens. E não poderia ser escrita por mão de cavalo. E nem tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Como é que você pode dizer que uma tragédia é desta? Contribui para o bem. Que bem há em um acidente? Que bem há em eu ter perdido o meu dedo indicador da mão direita? E para você aprender. Para você aprender a lição, como eu te amo muito e sou teu amigo. Eu vou lhe dar uma punição. E você vai aprender através desta punição. Olhou para os guardas e disse, soldados. Lança o meu amigo, o conselheiro cristão lá na prisão. Põe ele no carabouço. Deixa ele lá alguns dias. Vivendo com os presos. Comendo com os presos. Sofrendo como um detento. E depois de alguns dias eu vou arrancá-lo de lá. E depois dele ter sofrido muito. Eu vou perguntar a ele, e aí? Que benefício há em passar uns dias no calabouço na prisão? Será que a partir de hoje, você tem coragem de dizer, meu amigo, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Espere, porque já já eu vou lhe perguntar. Passou-se alguns dias. Outros conselheiros chegaram e disseram. Oh rei! Esta semana é a semana da caça. É a época que ano após ano o senhor sai mata adentro para caçar. Porque o hobby do rei era caçar. E o rei disse, meu Deus. Todo ano quem vai comigo para a mata caçar, é o meu conselheiro cristão. E eu coloquei ele na prisão. Eu estou dando um corretivo para ele. Mas eu não vou arrancá-lo de lá. Este ano eu vou sozinho. Porque senão ele não vai aprender a lição. Preparou os animais, saiu mata adentro e foi caçar. Para surpresa do rei, sabe o que aconteceu? Igreja. Em meio a mata ele se deparou com a tribo de canibais. E canibais tem o costume de cozinhar seres humanos. Capturaram o rei. Fizeram toda a festa. E disseram assim, vamos cozinhar o rei vivo. O rei entrou em desespero. De repente, os canibais vão se abrindo. E chega uma liderança religiosa daquela tribo. E a liderança religiosa começa a tocar no corpo do rei. A averiguar o rei. E quando ele toca na palma da mão direita do rei. Ele constata que estava faltando o dedo indicador. E na mente dele. Para ele. O rei era um homem com defeito. E segundo aquele líder religioso daquela tribo de canibais. Os deuses pagãos deles. Nunca aceitariam a oferenda. De um ser com defeito. Então ele disse para todos os ali da tribo dos canibais. Este homem não serve para ser cozinhado. Ninguém vai tocar na carne desse homem. Ele está faltando o dedo indicador da mão direita. Nossos deuses pagãos não vão aceitá-lo. Isso é maldição para nós. Solta esse homem enquanto é tempo. Soltaram o rei. E o rei saiu correndo. Entrou dentro do palácio. Suspirando forte. Colocou a mão na cabeça e disse. Meu Deus. Agora eu entendo. O que está escrito na Bíblia. E o meu amigo cristão sempre me dizia. Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu não tivesse perdido o dedo indicador da mão direita. Eu teria perdido a minha vida. Deus sempre esteve no controle do negócio. Diga para quem está perto de você. Deus não perdeu o controle da página do livro da tua vida. Deus está no controle da tua causa. Eu acho que nem todo mundo entendeu. Diga para ele. Diga para ela. Diga. Deus não perdeu o controle. Deus não perderá o controle. Agora olha aqui para mim. Deixa eu terminar a parábola. Porque ela não para aqui. O rei. Dê uma ordem aos soldados. Soltem agora o meu amigo cristão. Aquele homem não pode sofrer mais um dia se quer na prisão. E eu preciso pedir desculpa para ele. Seu amigo vem alegre, sorrindo. E os soldados olhando e dizendo. Meu Deus. Todo cristão parece bobo, né? Sofreu no calabouço e ainda sai sorrindo. Quando o cristão chega perto do rei, o rei pega na mão dele e diz. Me perdoa, meu amigo. Quem sempre esteve certo foi Deus através da palavra e você que acredita nela. Me desculpe, meu amigo. Porque agora eu entendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O amigo disse para o rei. Eu não tenho que perdoar ninguém, ó rei. Pode descansar teu coração. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O rei salta ele, segura nas duas mãos, olha dentro dos seus olhos e diz. Meu amigo. Mas o que eu não consigo entender até agora. É como pode um homem que ama a Bíblia. Que vive segundo a palavra de Deus. Tão puro como você. Deus permitia acontecer isso que aconteceu contigo. Você não merecia ter ficado no calabouço alguns dias. Eu não consigo entender como é que Deus pode permitir um homem como você. Passar por um processo desse. Desce, ele soltou as mãos do rei. Levantou as duas mãos. E disse, ó rei, olha aqui para mim. Quem é que vai com o senhor todo ano caçar na mata? O rei disse, é você. Quantos dedos eu tenho em cada palma da minha mão? Os cinco em cada palma. E se eu estivesse contigo esse ano lá na mata? Você acha que aquela tribo de canivais ia deixar eu te acompanhar? O senhor tinha saído com vida e eu estava frito. Fica tranquilo. Deus não perdeu o controle de nada. Eu fiquei no calabouço para Deus poupar a minha vida. Tem hora que a gente não entende o porquê do sofrimento. Tem hora que a gente não compreende o porquê da dor. E Tiago escreve dizendo assim, tem aivos como gozo. Sabe o que significa gozo? Tem aivos como privilégio, como alegria. O sofrer por amor ao evangélico. Porque isso produz paciência, experiência. E te leva ao estado de varão perfeito. Eu nunca questionei. Tampouco indaguei. Mas na minha rede social apareceu pessoas de todos os jeitos. E entravam na rede e escreviam e até debatiam entre si. Como pode Deus permitir um menino igual o Endo? Sofreu um acidente doméstico. Está desenganado agora. E pelas fotos que a gente está vendo na rede social. Ele não vai escapar dessa. Me explique. Então não vale a pena ser crente? Então não adianta ser fiel? E outros eram mais atrevidos que chegavam ao ponto de perguntar. Será que ele não está em pecado? Para estar sofrendo desse jeito? Porque na hora da prova tem gente que quer testar a nossa fé. E não foi diferente com Jesus e nem vai ser diferente com você. Lá no deserto. Se tu és o filho de Deus. Ou seja, em outras palavras. Será que você não está aqui no deserto sofrendo porque tu é um falso profeta? Não. Prova para mim que tu não está em pecado. Tu és o filho de Deus? Jesus só balançou os ombros para Satanás. Você não tem que provar nada para ti. Sai daqui. Porque está escrito que só a Deus adorarás. Dá licença Satanás. Porque até no deserto o crente espiritual dá glória. E deixa eu pular porque eu estou querendo deixar isso aqui para amanhã. Deixa eu pular a página aqui. E o povo fizeram um arrodeio todo e questionaram. E o povo perguntava. E o povo perguntava. O que aconteceu? Como é que pode? E outros diziam assim. Satanás se levantou numa fúria terrível. E não sei o quê. E o cão quase acabou com a vida dele. Eu falei simão larga de dar glória e exaltar o diabo. Quem é o cão contra a vida do ungido? Se na época do antigo testamento para tocar em Jó. Ele teve que pedir permissão. Quanto mais hoje para aqueles que são lavados e remidos com o sangue de Jesus. Satanás não vai dar um passo contra a tua vida. A limite para a tua casa. Teu lá está marcado com o sangue do cordeiro. O cão precisa entender que na vida do ungido. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O que a gente precisa entender é o propósito de Deus. Do porquê nos levar para o deserto. Ou nos permitir sermos provados. E a luz da Bíblia só há um objetivo para Deus provar um servo. Sabe qual é? O objetivo de Deus lhe provar? É porque Ele está disposto ali a provar. Lembra de Abraão? Diz a Bíblia. E Deus provou Abraão. Pedindo-lhe o teu único filho, o filho da promessa. Não foi Satanás que tocou em Isaac. Não foi a enfermidade que invadiu o lar de Abraão. Foi Deus quem provou o patriarca. E pensa em uma prova de fogo. Deus lhe pedir o único filho da promessa. Sabe o que Abraão fez? Não hesitou. Ele descobriu o propósito do negócio. Eu imagino Abraão pensando dentro de si. Deus está nesse negócio. Deus vai para dar. E eu não estou entendendo nada. Mas no final vai dar tudo certo. Prepara o jumento. Prepara a lenha, o fogo e o cutelo. E vamos subir hoje, Isaac. E depois que a gente subir. A gente vai adorar. Porque quando você descobre o propósito, irmão. A prova pode ser de fogo que tu não deixa de adorar. Abraão não questionou, não murmurou. Ele disse, a gente vai subir e vai adorar. Oh, aleluia. Sabe por que tem muita gente que vem na igreja, mas não sobe. O culto dele fica no pé do monte. É porque já vem indagando, questionando. Por quê? Mas para quê? Comer, não pode. Está igual o profeta. Meu Deus, como é que o Senhor vai fazer isso? Como é que o Senhor levanta uma terra da Babilônia? Um povo ímpio para corrigir um povo santo. Não está certo, não está certo. Aí depois que Deus bradou e mostrou para ele que estava no controle. Que ele era Deus. Que no final ia dar tudo certo. Ele escreve a frase mais linda do Antigo Testamento. Ainda que a figueira dê fruto. Ou deixar de dar fruto. Eu vou adorar o Deus da minha salvação. Se no curral tiver gado ou deixar de ter gado. Eu vou continuar dando glória. Sabe o que Abacuque está dizendo depois que ele descobriu o propósito? Se a porta abrir ou fechar, ele é Deus e eu continuo dando glória. Se ele fazer ou deixar de fazer, ele é Deus e eu continuo dizendo aleluia. Agora tem uma turma por aí, tão inocente. Que acha que sofrer com Cristo é derrota, é vergonha, é decepcionante. Tiago escreve, tem aivos como gozo sofrer com Cristo. E essa turma que é ignorante, pega um microfone desse, levanta uma bíblia e ainda diz assim. Se for para sofrer e Deus não fazer, eu rasgo a minha bíblia. Quem está falando aqui é profeta. Se não acontecer, eu largo de ser crente. Bobo, vai morrer, vai para o inferno. Deus fazendo ou não fazendo, eu estou com Abacuque. Vou dar glória. Vou dar aleluia. Vou levantar a mão. Vou falar em línguas estranhas. Lembra dos três amigos de Daniel? Nome de guerra que Nabucodonosor deu. Inclusive é nome de demônios. Sadraque, Mesaque e Abednego. Fica sabendo que a prova que vocês vão passar aqui hoje é prova de fogo. Pergunta quem está perto de você. Conhece prova de fogo ou já foi provado pelo fogo? Porque quando a chapa esquenta, o povo já começa a falar. Ora por mim que eu estou em uma prova de fogo, irmão. Pensa em uma prova terrível. Nabucodonosor disse, se vocês não negarem a fé, a prova é de fogo e eu vou aquecer o forno sete vezes mais. Sabe o que os meninos fizeram? E depois diz que jovem é fraco. Sabe o que os meninos fizeram? Ô rei, fica sabendo de duas coisas. Primeiro, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Segundo, se Ele não quiser nos livrar, escute isso rei. Ele continua sendo Deus e ninguém aqui vai desviar. A gente vai continuar sendo judeu. Vai continuar dando glória. Vai continuar dando aleluia. Vai continuar dizimando. Vai continuar vindo na escola dominical. Vai continuar vestindo a camisa do ministério. Vai continuar sendo crente. Ninguém aqui vai desviar, Satanás. Agora tem gente que desvia por qualquer coisa. Abre mão por qualquer coisa. Desiste por qualquer coisa. Desiste por qualquer coisa. Suporta um pouco mais, vaso. Resista um pouco mais, mulher de Deus. Tua vitória está mais perto do que tu pode imaginar. Mas eu não sou super homem. Eu já disse aqui. Quando eu cheguei naquela UTI, a minha esposa nunca me disse. Ela nunca transmitiu tristeza nem desânimo para mim. Até mesmo porque o dia que eu saí da minha casa para o hospital. Eu sentei no banco da frente do meu próprio carro. Porque a gente abriu o portão. A SAMU estava demorando. O corpo de bombeiro demorando. E a gente pediu ajuda na rua. O camarada pegou o meu próprio carro para me levar no hospital mais perto. E eu sentei no banco do meu carro. Abriu um pouquinho o vidro para ventilar. Minha esposa e minhas duas filhas caçulas atrás. Orando e clamando o sangue de Jesus. E o tempo todo eu dizendo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E a minha esposa. Está doendo, meu bem. E eu disse. Jesus está conosco aqui. Meu bem. Você não está sofrendo não. Jesus está conosco aqui. Meu bem, meu bem. Quer que eu feche o vidro? Jesus está conosco. Oh, aleluia. Quando eu cheguei na porta do hospital. Aquele desespero da minha esposa. Do motorista. Aí vem a enfermeira. E chama médico. E vem todo mundo com a maca para me colocar. Quando eu vou levantar do banco. Você tem estômago fraco? Segura. As peles das minhas costas. Ficou tudo grudada no banco. A dor foi tão tremenda. Que na hora que eu levantei. Eu desmaiei. Que tamanha dor. Sabe que na hora que eu acordei. Dentro de uma UTI. Móvel. Quando eu fui falar para minha esposa. Alguma coisa doía tudo. Que eu estava enrolado no alumínio. Mas mesmo dentro da UTI móvel. Eu repetia. A minha esposa repetiu. O que eu vinha dizendo o tempo todo. Vai dar tudo certo, meu bem. Descansa teu coração. Que Deus está nesse negócio. Ali na UTI. Eu comecei a pensar e dizer. Deus. Porque eu não sou super homem. Não me leva sem eu ver. As minhas duas filhas caçulas não. Deixa eu pelo menos. Tocar na mão das minhas filhas. Entrei em desespero. Chamaram a psicóloga. A psicóloga tentou me acalmar com remédio. Ligaram para a minha esposa. A minha esposa veio. Levou uma filmagem das duas. E com permissão ou sem permissão. Ela mostrou para mim. E aí que eu chorei mais. Quando eu vi a minha caçulinha correndo. Sem entender nada. E a minha esposa dizendo. Fala oi para o papai. E eu todo enfaixado. Cheio de aparelho no corpo. No rosto. Fortalecendo o pulmão. Com 39.6% de febre. Me debatendo e tremendo sobre a cama. Quando a minha esposa saiu. Eu comecei a chorar. E tinha uma enfermeira lá. Que hoje é a enfermeira que eu mais amo. É a enfermeira que a gente mais adquiriu carinho e amor. Mas pensa numa pessoa nojenta. Pensa numa mulherzinha brava. Estúpida e sem educação. Se passasse um minuto da visita. Ela já pegava no braço da minha esposa. Já acabou o horário. Vamos embora. Vamos embora. Tinha uma outra. Eu não sei como é que fala. Se é a camareira. Que levava alimento para mim lá. Levava almoço e janta. Que era de uma igreja. E que ficou sabendo do meu caso. Foi intermediar. E falou com essa enfermeira chata. Falou. Dona Cida. Esse aí é o pastor Wendel. A senhora tem que ter um pouquinho mais de calma com ele e carinho. Aí ela respondeu. Se ele é pastor lá fora. Aqui dentro ele é paciente. Pensa numa bichinha nojenta. Ela chegou na minha esposa e falou assim. Aqui só pode entrar quatro visitas por dia. A senhora tem que imprimir um boletim. Colocar ali na entrada do hospital. Conversar com a recepcionista. Porque esse negócio de todo dia ficar entrando pastor, missionária, capelão. Só porque tem credencial. Está atrapalhando o tratamento. Mas hoje é a que eu mais amo. Quando a minha esposa saiu. Eu comecei a chorar. Trocou o plantão. Sabe quem entrou? A dona Cida. Ela já foi entrando. E eu estava na primeira ala. De frente com a mesinha que ela sentava. Ela já foi entrando. E chegou perto. O que foi que você está chorando? Aí o bobão falou. Se eu acho que eu estou começando a dar depressão. Como é que é? Eu estou com medo de morrer sem ver minhas filhas. Irmão. Eu não conseguia nem enrolar para trocar lençol. Era a maior dificuldade. Tinha que vir dois fisioterapeutas ajudar. Doía tudo. Eu estava todo atrofiado. Fiz oito cirurgias. Eu arranquei setenta e dois por cento. De toda a pele do meu corpo. Imagina a minha situação. Sabe o que aquela bruta fez? Irmão. Deus ainda usa jumento. Estou em um trem bruto ao tal do jumento. Sabe o que ela fez? Ela senta. Eu falei. Eu estou com a puta. Senta. Eu tentando sentar. Ela ergueu a cama. Senta. Ela pegou e pá. Eu chantei. Ela encostou perto de mim. Pegou na minha cabeça por trás. E sim. Pôs o dedão. Indicador no meu rosto. E disse. Pastor Ueno. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. E ela não me chamava de pastor. Pastor Ueno. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Esse hospital nunca teve tão movimentado igual agora. Desde o dia que o senhor chegou aqui. Tem recepcionista que só fica atendendo o telefone. Que pergunta para nós se é algum artista que está aqui. É ligação 24 horas. Ligação de madrugada. Gente de outro país querendo saber notícia do senhor. Eu não sou crente não. Mas também não sou ateu não. E quando a chapa esquenta lá na minha casa. A primeira coisa que eu faço é ligar para alguns crentes pedindo oração. Porque eu sei que lá funciona. E eu estou sabendo que do lado de fora tem uma corrente de oração. Igreja nos quatro cantos da terra. Orando em teu favor. Pedindo a Deus para tu não morrer. E eu não duvido pastor Ueno. Deus não vai decepcionar aquele povo. E a bruta deu uma sacudida na minha cabeça. Eu senti um pouquinho da dor. E disse. Não sejas tu. A decepcionar aquele povo. Não tem negócio de depressão e nem morte aqui. Tu só está aqui porque Deus permitiu. E o Espírito Santo dizendo. Dá nele jumenta velha. Tu só está aqui porque o Espírito Santo. Porque Deus permitiu. E tu vai sair daqui porque Deus é Deus de milagre rapaz. Enxuga essas lágrimas tua. Para de chorar. Eu nunca vi pastor chorar. E por último ela pregou de novo. Você acha que Jesus ficou chorando lá na cruz? E o Espírito Santo. Dá mais um coice. Jumenta velha. Aí sabe o que ela fez? Ela estava sendo usada por Deus. Com toda a sua brutalidade. Ela me abraçou com o maior carinho e respeito. Colocou meu rosto entre os teus seios. E disse assim. Você vai sair dessa pastor. Pode ficar tranquilo pastor. Eu tenho 17 anos que eu trabalho aqui. Eu já vi muita gente entrar aqui e não sair. Mas com você vai ser diferente. A igreja está orando por ti. Não é apenas nós que estamos cuidando de você aqui. Aquilo foi como um chá de ânimo na minha vida. Quando ela deu licença. Eu dobrei a cabeça. E falei. Me perdoa Senhor. Um homem que prega tanto falando de fé. De evangelho. De esperança. Um homem que já conhece de cor e salteado. Salmo de número 23. Verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Eu não temeria mal algum. Porque lá tu estás comigo. Me perdoa Senhor. Foi preciso tu usar a jumenta. Para despertar o vaso. Há um porquê do Senhor. Para mim estar aqui. O Senhor não perdeu o controle. Se eu estou aqui. É porque o Senhor é Deus. E aí sabe o que eu comecei a fazer lá naquela UTI? Eu comecei a fazer o que eu faço em casa. Pasme com o que eu vou lhe dizer. Mas eu treino para pregar. Eu olho no espelho e fico brincando de pregar. Eu dizia assim. Daqui uns dias quando eu saí daqui. Eu não apenas tenho o evangelho para pregar. Mas também vou ter um testemunho para contar. E eu não vou abaixar a guarda. Não tem depressão que vai entrar aqui não. Eu vou aproveitar esses dias que eu estou aqui deitado. Quietinho. Recebendo comida na boca. E eu vou é começar a preparar umas mensagens aqui. E aí eu começava a brincar de pregar lá. E de repente eu dobrava o joelho. Eu fechava meus olhos e dizia. Jesus tem um porquê aqui. Me ajude a descobrir o objetivo do Senhor para tudo isso. O que o Senhor quer? Me ajude a alcançar o alvo. E em meio a aquelas pregações que eu brincava de pregar deitado ali. Eu imaginava diante de uma igreja. Eu dizia. Meus irmãos. Deus arranca o vaso da UTI. Deus diz sim quando os médicos dizem não. Porque Ele é um Deus rico em misericórdia e longânimo em Irá. Eu só estou de pé por causa da sua misericórdia e do seu amor. E um dia eu lembro que brincando de pregar eu dizia assim. Você que está me ouvindo. Só está aqui hoje porque Deus te ama. Porque se Ele não te amasse Ele não tinha te trazido aqui. Uma das enfermeiras. Não aguentou me ver pregar ali. Brincar de pregar. Ela trabalha ali em Goiânia. Mas ela é da cidade de Iumas. Chegou e disse assim. Pastor Wendel, Gonçalves. Eu não aguento mais. Desde o dia que o Senhor chegou aqui. Deus está falando comigo. Eu disse. A senhora é crente. Que bom. A enfermeira é crente. Porque a cida está judiando o vaso. E ela disse. Sou desviada. Na hora o Espírito Santo falou. Olha aí o primeiro objetivo e propósito dessa prova de fogo. Porque tem homem de Deus e mulher de Deus. Que são escolhidos para pagar um preço mais alto. Por causa das almas que estão lá fora. Lembra de Jeremias? Quem me dera se eu tivesse lagos de água. Fonte de água na minha cabeça. Para poder chorar todo dia pela nação de Israel. Tem crente que paga um preço alto. Só por causa de uma alma que está lá fora. E eu entendi naquela hora. Que eu estava ali naquela UTI. E por causa daquela alma ali. E eu disse. O Senhor escolheu o vaso certo, Jeová. Porque pregador que é pregador. Até no leito da cama. Ele prega. Daniel Berg, segundo a história, morreu num hospital. Sobre uma cama. Pregando para o companheiro do quarto. Eu disse para ela. Mulher, por que você saiu da igreja? Ela disse coisas pequenas, pastor. Mas que criou uma ferida muito grande no meu coração. Quem sabe se Deus me levasse num congresso na igreja dela. Lá em Aná. Em Umas. Ela não ia ouvir o evangelho. Porque ela disse para mim que não ia lá. Nem se pagasse ela. Mas todo um dia. Doze por trinta e seis. Um dia sim, um dia não. Ela sentava na mesa do escritório. Ali na cadeira com a mesa do escritório. Da enfermeira. Que ficava de frente para a ala dos pessoal que estava na UTI. E era cinco. Cinco quartos. E o meu estava de frente com ela. Doze por trinta e seis. Ela tinha que ouvir a palavra de Deus sendo pregada por alguém deitado na cama. Jesus te ama, mulher. Aceita Ele hoje. Volta enquanto é tempo. Ela levantou e disse. Não aguento mais, pastor. E do dia que o Senhor chegou aqui. Deus está falando comigo. E eu disse para ela. Então aceita Jesus hoje, mulher. Quem sabe assim Deus abrevia meus dias aqui. E alivia a dor. Porque estou sofrendo muito por sua causa. Eu só estou aqui. Quase morri conzido. Por causa do valor da tua alma para Deus. Me lembro como se fosse hoje. Ela disse. Domingo que vem eu vou na igreja. E vou voltar para Jesus. Pastor. E eu disse. Não. Para que deixar para amanhã o que Deus quer fazer hoje? Eu disse. O que é que te impede de aceitar Jesus agora? Estou doidinho para sair daqui. É só tu se entregar para Jesus. Que ele me arranca daqui. Só estou aqui por tua causa. Viu, mulher? Ela disse. Eu quero Jesus. Não aguento mais, pastor. Estou cansada de sofrer. Aí eu orei por ela. Você sabe quem foi me visitar? A minha esposa disse. O pastor Dilma está aí querendo te visitar. Eu falei. Deixa o homem entrar. Quando ele chegou. Ele disse. Pastor Wendel. Eu vim aqui dizer para o senhor. Que o senhor não tem nem noção. O porquê desse acidente. Sabe aquela enfermeira que aceitou Jesus contigo aqui? Eu falei. Sei. Cadê ela? Mas ela corria de nós. Domingo ela chegou na igreja mais cedo. Caiu de joelho pedindo perdão. Desculpa. Diz que aceitou Jesus no hospital. Que Deus te trouxe todo queimado para cá. E todo dia tu falava de Jesus para ela. Ela não aguentou. Ela está lá firme. No meio das irmãs. Glorificando a Deus. E uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E eu vim aqui dizer para o senhor. Pastor Wendel. Que a nossa igreja vai lhe adotar em oração. Ele arrancou 500 reais. E falou assim. Estou entregando esse dinheiro para a tua esposa. Enquanto o senhor estiver fazendo tratamento. A minha igreja. Vai depositar todo mês. 500 reais. Em gratidão a Deus. Pela tua vida. E recentemente. Agora ele me levou para pregar. Era plantão da enfermeira. Eu perguntei. Cadê a irmã? Já desviou? Eu me li. Não quero passar pelo processo do fogo de novo. Sabe o que aconteceu? A líder do circo de oração veio. E disse. Pastor Wendel. A gente quer atribuir um louvor a Deus pela tua vida. A irmã está de plantão. Não conseguiu ninguém para trocar o plantão. Mas está saindo aqui chorando. Porque queria muito te ver pregar. Mas ela voltou. Mas voltou de tamanha precisão. Voltou tão crente. Mas tão crente. Que já está dando bronca em nós. Aí eu falei. Irmã. Mas ela voltou. Foi através do fogo. Está certo? Que quem pagou o preço fui eu. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Diga para quem está perto de você. Fica firme com Jesus. Eu não quero sofrer por tua causa não. Deus não abre mão de você. Fica firme com Jesus. E se ele ainda não for crente. Diga para ele. Aceita hoje. Alivia as dores do vás. Poupa um pouquinho o sofrimento. Aceita Jesus hoje. Como se fosse pouco. Um dia que a minha mãe foi me visitar. Nós éramos três ali na UTI. Pastor Wendel. Tinha 92% do seu corpo queimado. Se não me falha a memória. O senhor Paulo. De Paraíso Tocantins. Que tinha mais ou menos. Se não me lembro direito. Se era 58% do corpo queimado. E um jovem por nome Crisóximo. Do Maranhão. Que tinha mais ou menos 45% do seu corpo queimado. Mas a situação dele era crítica. Porque ele queimou com a descarga de energia. O braço esquerdo dele atrofiou automaticamente. E esse jovem Crisóximo. Ao acordar no outro dia cedo. Ele chamava o Paulo. E chamava eu. E aí pastor. E aí Paulo. Conseguiram dormir? O Paulo dizia todo dia. Mais ou menos. E o senhor pastor Wendel. Eu falei. Rapaz. Só acordei com o seu barulho. Dormi a noite toda. Estou igual Pedro. Na mensagem de ontem. Que ronqueiro. Ele dizia. Não aguento mais. Eu não consigo dormir. Quem já ficou internado. Ou já passou em uma UTI. Sabe como é que dá trabalho. De dormir dentro de um hospital. Irmão. E eu dormia toda noite. Tranquilo. O Crisóximo. O Crisóximo. O Crisóximo disse assim. Ora por mim. Porque eu não aguento não. Eu já pedi remédio. Parece que eles estão me dando farinha com água. Não faz efeito. Eu não consigo dormir. Aí um dia que a minha mãe foi me visitar. Minha mãe pediu a enfermeira permissão para orar com os dois. Quando a minha mãe foi orar com o Crisóximo. Ele disse assim. Dona Silva. Helena. Eu queria tanto ter pelo menos uma noite aqui. Para me dormir uma noite só. Igual o teu filho dorme. Além de eu estar sofrendo. Eu não consigo dormir. Mas ele tem a senhora. A mãe dele. A esposa dele. Que ora por ele. Naquela hora eu fiquei até com dó. Porque a família dele é do Maranhão. E ele estava sozinho lá. Ele queimou no serviço. Ele trabalha em uma empresa em Goiânia. E o patrão. Ia lá uma, duas vezes. Uma semana vê-lo. Quando ele falou assim. A minha mãe disse para ele. Sabe por que que o meu filho dorme tranquilo? Meu filho pode até estar preso aqui no hospital. Igual o Pedro estava preso na prisão. Meu filho pode até ter sido desenganado pelos médicos. Igual liberaram a sentença para Pedro. Dizendo que ele ia perder a cabeça. Só que do mesmo jeitinho que aconteceu com Pedro. Está acontecendo com o meu filho. Do lado de fora desse hospital. Tem uma multidão de crente orando por ele. Enquanto a igreja está orando. Ele está sossegado. Está dormindo tranquilo. Por que que você não aceita Jesus também? Por que que você não entrega a tua vida para o Deus do meu filho? Aceita Jesus. Aceita o Deus do meu filho como teu salvador. Que eu sou a primeira a sair daqui hoje orando por você. E quero lhe dizer jovem Crisosa. Que a partir de hoje. Se tu entregar a tua vida para Jesus. Não vai ter nada que vai arrancar o teu sossego. Atrapalhado com a noite de sono. Porque Deus vai lhe abençoar. Com o bracinho atrofiado. O esquerdo. Ele levantou a mãozinha direita. E disse. Eu quero o Deus do pastor Wendel. Eu quero aceitar a Jesus. Oh! Aleluia! E se Jesus me deixasse ali. Mais de 17 dias. Até método que eu ia se converter lá. E falar de Jesus eu falei para eles. Mas eu descobri o propósito. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é tão lindo e tão maravilhoso. Tão bondoso. Que uma diaconista da Assembleia de Deus. Lá da cidade de Rio Verde. Quando ficou sabendo da minha situação. Ela propôs no coração orar pela minha vida. E todo dia de madrugada ela clamava. Deus poupe a vida do pastor Wendel. Só que o dia que ela descobriu. Pela rede social que eu estava. Na UTI. Ela teve duas notícias tristes. A minha. E uma a respeito da vida dela. Porque. Foi constatado no seio esquerdo. Um nódulo. E o médico disse para ela. Daqui uns 15 dias você volta. E ela chorou muito. Mas sabe o que ela fez? Ela falou. Deus. Primeiro eu vou orar pelo pastor Wendel. Para o senhor tirar ele de lá. Depois eu vou orar por mim. Passou-se mais ou menos uns 20 dias. Ela viu na rede social que eu tinha. Conseguido alta. Que eu estava em casa. Ela foi lá na minha casa. Quando ela chegou lá na minha casa. Tinha um cantor. O Ageu Luiz. Um casal de pastores. E toda a minha família lá em casa. Me visitando. Ela conversou com a minha esposa. Pela rede social. Diz que ia lá nos visitar. Quando ela entrou lá no quarto. Ela contou a história. Contou a história do nódulo. No seio esquerdo. E contou a história. Que orou por mim. Que jejuou por mim. E que estava feliz de ver eu de pé. Eu falei para ela assim. Pois senta aqui na cadeira. E chega perto da cama. Que eu quero orar pela senhora. E repreender esse nódulo. E ela disse. Que nódulo? Eu falei. O que você contou? Quanto eu orava pelo senhor. Deus estava restaurando a tua saúde. E arrancando o nódulo do meu seio. E Deus usou aquela irmã. E disse para mim. Chegar aqui hoje. E falar para o senhor. Que a partir desse acidente teu. Foste provado no fogo. E aprovado pelo fogo. Deus usaria teu ministério. Para curar muitos enfermos. Pessoas seriam curado. Através do teu ministério. Em Cristo Jesus. Pelo poder da palavra. Que você nem ficaria sabendo. O médico olhou e parou. Balançou a cabeça e disse. Eu não estou entendendo. E ela disse. Como assim doutor? Ele disse. O nódulo desapareceu. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Aleluia. Está preparado para despedir desta enfermidade hoje? Está preparado para dizer adeus a esta dor hoje? Então se for possível. Coloca a tua mão na enfermidade. Se não for. Coloca no rumo do coração. E diga. Nunca mais enfermidade. Adeus doença. Receba a tua cura. Em nome de Jesus. Receba o alívio. Em nome de Jesus. Seja curada. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Sabe por que eu sofri o acidente? Porque a minha menininha. A caçulinha que está aqui. Tinha um ano e um mês. Mais ou menos. Estava com pneumonia. E uns 20 dias antes do acidente. Ela foi consultar. E a pediatra pediu. Para a gente levar ela no especialista. E o médico disse que a minha filhinha. Tinha uma luxação no quadril. Que ela ia ter que engessar as duas pernas. Fazer uma pequena cirurgiazinha. Mas não deixa de ser cirurgia. Colocar uma tala nas duas pernas. E ela ia ficar mais ou menos de seis meses. A oito meses sem andar. Com as duas perninhas engessadas. Agora olha aqui para mim. Ela tinha começado a andar aqueles dias. Era a alegria dela correr dentro da casa. E o médico disse. Sua filha vai engessar as duas pernas. E vai ficar de seis a oito meses sem andar. E ela ainda estava com pneumonia. E eu falei. Meu bem. Eu vou tirar esse lodo aqui de trás do corredor. Eu vou colocar fogo. Para pelo menos quando chegar a época da cirurgia. Ela não ter pneumonia. Só que o meu acidente aconteceu. E a gente esqueceu da minha menina. A gente foi lembrar nos dias que eu recebi alta. A minha esposa voltou no hospital. O médico danou com a minha esposa. Ele disse para ela assim. A senhora foi muito irresponsável. Não justifica a senhora ter esquecido da tua filha. Por causa do acidente do teu esposo. A senhora poderia ter dado assistência a teu esposo. Mas cuidado da menina. Agora não adianta engessar as pernas dela. Passou-se da época. Sua filha corre um grande risco. Corre um grande risco. De andar o resto da vida puxando da perna. Agora imagina o médico dizer isso para você. Como que ficaria eu e a minha esposa. Olhar para a minha filha moça. Puxando a perna. Por causa. De um vacilo dos pais. A minha esposa começou a chorar e disse assim. Doutor. Nós somos crente. Já aconteceu tantos milagres. Através desse acidente do meu esposo. Não é que a gente esqueceu da nossa filha. A gente só. Ficou preocupado com a situação dele. Quem sabe Deus coloca a mão, doutor. E o médico disse. Faz outro exame lá. Vai lá. Quando a minha esposa chegou. O médico começou a abrir o exame. E disse assim. Da outra vez que você esteve aqui. O normal do quadril de uma criança. Eu não me lembro direito. A quantidade de grau. Mas eu sei que o da minha filha. Estava cinco graus a menos. O quadril dela. Ela estava cinco graus a menos do normal. O médico falou assim. Mas já tem muito tempo. Ela já está grandinha. Só engessar não resolve mais. E cirurgia não é cem por cento. Quando ele terminou de rasgar o exame. Ele pegou o primeiro exame. Comparou os dois. Pegou uma reguinha. E começou a medir. Balançar a cabeça. E dizer para a minha esposa. E para a minha mãe que estava junto. Não pode ser. Isso aqui não está certo. A minha esposa preocupou mais ainda. E falou assim. Mas como assim? Não está certo. Isso é bom ou ruim? E ele. Não. Esse negócio não está certo. Esse negócio aqui não está certo. A minha esposa. Doutor. Mas isso é bom ou é ruim? E ele falou assim. Mãe. Não me pergunte como. Que eu não sei explicar. Mas o quadril da sua filha. Chegou cinco graus. Está no lugar certo. E o milagre está aí vivo. Andando. Chorando. Dando trabalho para todo lado. Sem ter que engessar. Porque o Deus que nós servimos. É Deus de milagre. Veja essas e outras mensagens aqui no canal. E continue sendo abençoado pela palavra de Deus. Amém.